E aí, pessoal, beleza? Sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal e vou estar mostrando para vocês aí o evento que está rolando, que é do Symbols, né? Que a gente resgata lá no novo mapa, que é a Ida Grey. Esse vídeo aí já foi gravado, tá, pessoal? Eu estou refazendo aqui o áudio, não sei por que motivo, o que aconteceu que o áudio não saiu, então estou falando aqui, né, junto com o vídeo aí rolando, então espero aí que vocês entendam, espero que dê para ficar aí legal o vídeo da mesma forma, tá? Então, aí a aba de evento, tá, do Inventory, a gente vai resgatando lá no mapa, matando os mobs ali normalmente, esses elementos, tá? Então cada elemento que você mata, você resgata um símbolo aí do seu respectivo elemento, né? Por exemplo, Earth, você vai pegar os símbolos Earth, né? Você vai em Darkness, vai pegar em Darkness. Então a gente vem em Elbland, tá? Quando você está com todos os símbolos, um de cada elemento ali certinho, e fala com o NPC Lahap, tá? Aqui em Elbland, bem fácil. Lahap, aí, para quem não conhece, era o rapaz aí que fazia o mix de joia, para a galera que é mais antiga aí vai lembrar, mas ele virou aí essa parte do evento, né? O WebZen reutilizou aí o NPC. Então a gente clicou nele, ó, colocou em Symbol Combination, tá? E aí eu estou colocando a aba do evento aí para o lado, para vocês verem. Então, um de cada elemento, e a gente vai cria aí as caixinhas, tá vendo? Então foi criada todas as caixas, e elas podem aí ganhar várias premiações. Eu vou mostrar aí para vocês rapidão no site, tá? Para vocês ficarem aí mais por dentro do que pode ganhar aí, né? De tudo que vocês podem conseguir ganhar nessas boxes aí dos Symbols, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte. Aqui no site, né, está falando o passo que eu mostrei lá para vocês, que é dos Symbols, que é um de cada elemento no NPC Lahap. E aqui são as coisas que a gente pode dropar, tá? Vamos falar as melhores, que são as mais difíceis de vir, que é o Emblema, tá? Que a gente transforma os Erteins em Erteins Mastery. Pentagrama Emblema, que a gente transforma os Pentagramas em Mastery, tá? Esse aqui custa 20k hoots e esse aqui custa 30k hoots, tá? No NPC James. Então são boas premiações aí para estar pegando. Os Erteins do Rank 1 a nível 5. Isso aqui não é muito relevante não, tá? Seria para você fazer o upgrade aí caso quisesse, mas, sei lá, não é uma premiação boa para estar nessas novas aqui. E Elemental Rune e Excelente Socket Necklace, tá? São os pendentes aí, Sockets. Então, esses aqui são os novos. O que a gente pode pegar de relevante, né? Além dos emblemas aqui e tal? As partes seladas dos sets Blood Angels. O Lemúria, né? O Pentagrama Lemúria. É... Ó, hoots, tá vendo? 400, 800 e 1000 hoots. Isso aqui é legal pegar também. Antony Sword. Muito bom pegar esse aqui, caso consiga. Esses outros aqui não valem tanto. Arca Prophecy. Condúmia de Waste Blade. Ó, Blood Angel Soul. É uma coisa interessante para estar pegando. Aqui, Ball, né? Vai vir bastante Ball. É uma coisa fácil de vir. E o Lyra, né? São essas coisas aqui que a gente pega de relevante. Então, pegar um Lyra, pegar um Antony Sword, Hood, tá? E esses aqui, né? Os emblemas. Tá bem legal, tá? É... A premiação aí é bem interessante. E nada mais, nada menos, para pegar esses emblemas é só matar os monstros lá em Aida, tá? Enquanto tá rolando evento que a gente já pega. Tá no Spot Fire. Aí você vai matando eles e vai pegando. Tá em Spot Dark. Eles vão lá matar e pegam os emblemas. Aí fica a mesma ali, né? Deixa a aba Event ativa que vai pegar tudo certinho. Bom, passei aqui no site rapidinho. Vamos voltar lá para o vídeo, mostrando aí, abrindo os itens. Bom, então vou deixar rolando aí para vocês, tá? Todas as premiações, né? Vocês vão vendo aí o que eu ganhei. Ó, a primeira coisa ali que eu ganhei foi o Elemental Rune. Ó, 400 Hoods. O pior prêmio que, na minha opinião, é esse aí que veio agora, o Talismã Element Chance, né? Que você troca aí o elemento, tá? Funciona quando tá tendo um evento. Só que isso aí você compra no NPC, então não vale a pena, né? Você, tipo, pegar isso aí nessas boxes. Se mata para farmar um mapa novo para vir isso aí, é pior do que Vimball Low Grid, tá? Ó, mais 400 Hoods. Mais um, ó. Troca de elemento, né? Horrível. Pegou três ali, né? Na verdade. Blast Off-Light. O bom dessa Blast aí, né? Off-Light, é que ela não é Bound, tá? Então pode ser trocável. Então se você quiser vender ali no Marketing e tal, você pode vender numa boa. Ó, foi duas aí. Balls. Pentagrama Emblema, tá? Esse aí é o item para fazer o upgrade dos pentagramas para Mastery, tá? Por exemplo, você tem ali o Lira, o Tom do Madness Blade, Antony Swartz, tá? Então você usa esse emblema e faz o upgrade, tá? Então ele, no NPC James, ó, ele custa 30K Hoods, tá? Ó, 30 mil K Hoods e você pega ele. Então quem drop isso aí nessas boxes é um golaço, né? Consegue lucrar bem aí, caso você queira vender ou mesmo aí fazer o upgrade, tá? Vou continuar aí, ó, mais Elemental Rune. Ó, mais 400 Hoods. Até que vem bastante Hoods, tá? Abrindo essas boxes. Dá para juntar aí bem facinho. Ó, 800 Hoods, bem interessante, né? Vem essa quantidade. Ó, mais 800 Hoods. Então já tem 2.800 ali no total. Ó, outra ball. Aí já, querendo ou não, 4 Blasts ali, já, com essas balls aí. E aí, ó, a bola da vez, né? O Lira. Então, show de bola, né? Pegar um Lira aí nessas boxesinha é muito legal. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, completasso, né? No elemento Fire. Então é bem bacana. Nada mais, nada menos aqui em Alpha, né? Vai e dura aí mais ou menos, é... O custo dele é mais ou menos 180 Blasts, 190 Blasts aí no Lira. Então é um lucro bem interessante. Vamos lá, as últimas duas boxes. Ó, 800 Hoods, já tem 3.600 ali, bem legal. Uma parte selada aí, né? Do Blood Engine. Então, os mais relevantes aí que a gente conseguiu, né? Abrindo essas boxes foi o Lira. O emblema ali pra fazer o upgrade do Lira. E a parte selada, tá? E antes que falam. Ô, Willian, como que você é sortudo? Pegou esses itens aí? Pegou o Lira? Que top! Essa conta não é minha, tá? Não sei se vocês lembram. Eu fiz uma live aí com o Cássio. Com a Sumonha e tal. Ele que juntou esses emblemas e falou. Ah, Willian, manda lá o vídeo lá pra galera. Mostrar aí um pouquinho desse evento aí. Abrindo, né? E as premiações que pegou. Então, todo agradecimento aí ao Cássio, né? Por disponibilizar aí a conta dele estar abrindo. E é isso. Então, espero que vocês gostem. Foi meio que improvisado aí o áudio. Por conta que deu problema aí na hora da gravação. Mas eu acho que deu pra entender aí o vídeo certinho. Então, até a próxima. Falou, galera. Fui. E aí 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 E aí